No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, 26 de junho de 2018. E hoje é o dia do professor Geografia no Brasil. E o dia da aviação de busca e salvamento. Estes são os destaques desta terça-feira. Vereadores do Rio votam taxação de 11% para inativos da Prefeitura nesta terça-feira. Supervia a realização de combate à violência contra idosos no Rio de Janeiro. Comissão da Câmara dos Deputados conclui a votação do projeto sobre o uso de agrotóxicos. Greve de caminhoneiros amplia o teto de gastos federais em 14 bilhões de reais. Estados Unidos descartam a possibilidade de fixar data para desnuclearização da Coreia do Norte. Parlamento britânico promulga a lei sobre a saída da região da União Europeia. Grande Jornal Rio Notícias, locais. Deputados da Assembleia Legislativa do Rio votam na próxima terça-feira, em sessão extraordinária, um projeto de lei que concede reajuste de 5% para os servidores ativos do Judiciário Fluminense, excluindo a magistratura. O texto chegou à casa em 2015 e a medida corrige os salários referentes a setembro de 2015. O estudo de impacto financeiro apontava que o acréscimo de despesa com reajuste em 2017 seria de R$ 114.078.217,35. O presidente da LERJ, André Siciliano, afirmou que não consultou previamente o Tesouro Nacional antes de colocar o projeto em pauta e alegou que os valores repostos para os servidores do Judiciário são muito inferiores à inflação do período. Uma parceria inédita entre a Fundação Parques e Jardins e a Colube está semendo conhecimento entre os garis da cidade. Eles estão sendo capacitados para aprender técnicas de jardinagem que vêm sendo utilizadas nos canteiros da cidade. Os primeiros resultados já podem ser apreciados na Praça Cardeal Arco Verde, em Copacabana, que recebeu 7 mil mudas de plantas. A primeira turma de garis participou de uma bateria de aulas teóricas e práticas ministradas por técnicos da Fundação. Os trabalhos foram concluídos na última quinta-feira. E segundo a Fundação, a próxima turma de garis, que já tem 10 inscritos, começa a capacitação no início de julho, mas ainda não foi definido em que local serão plantadas as mudas. A Câmara dos Vereadores do Rio vai analisar nesta terça-feira, em segunda discussão, a proposta da Prefeitura do Rio, que propõe a taxação dos inativos do município. O projeto de lei complementar institui a cobrança de uma alíquota previdenciária de 11% sobre os proventos de aposentados e pensionistas, que ganham acima de R$ 5.645,80. A taxação vai incidir apenas sobre o que exceder esse valor. Portanto, se a pessoa ganha R$ 7 mil, por exemplo, a cobrança será feita apenas sobre a diferença de R$ 1.354,20. A previsão é de uma arrecadação anual de R$ 85 milhões a partir de 2019. Cerca de 10.400 inativos e pensionistas devem ser atingidos. A Supervia realiza, nesta terça-feira, uma ação de combate à violência contra a terceira idade, nesta ação central do Brasil. Os idosos que passarem pelo local vão poder fazer denúncias e obter informações diversas, além de receberem exemplares do Estatuto do Idoso e material informativo sobre a prevenção de quedas. O público pode ainda aferir a pressão e a glicemia gratuitamente. Os atendimentos presenciais serão feitos pelas equipes do Disque Idoso e do Hospital Casa. O evento é realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Oh, Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Apontada pela revista Forbes em 2016 como uma das 40 mulheres mexicanas mais criativas do mundo, a pianista Daniela Lieberman desembarca nesta sexta-feira no Rio logo após completar seus 16 anos, para interpretar obras de Chopin e Beethoven na sala Cecília Meirelles. Daniela começou a estudar piano aos 5 anos e fez suas estreias nos palcos aos 8 anos. Aos 11, se apresentou nos prestigiosos Palácios de Belas Artes na Cidade do Médico e Carnegie Hall em Nova York. O ingresso tem custo de 40 reais e a apresentação começa às 8 horas da noite. A sala Cecília Meirelles fica na Rua da Lapa, número 47 no centro. A Cafeteria Starbucks acaba de anunciar 4 novas opções de alimentos que não utilizam nada de origem animal em suas receitas. São elas um wrap de falafel com repolho, um wrap de couve com pimenta jalapeno e repolho e, para a sobremesa, um bolo de chocolate com framboesa e um copinho com manga fatiada acompanhada por uma fatia de limão. As novas comidas veganas do Starbucks, por enquanto, vão passar a fazer parte somente do cardápio da Rede do Reino Unido e são parte de uma iniciativa da rede de não só atender os mais diversos perfis de cliente, como também de ampliar seu cardápio para opções de receitas saudáveis. Os dinossauros de Jurassic World Reino Ameaçado seguram o primeiro lugar na bilheteria brasileira pelo segundo fim de semana seguido, como mostram os dados divulgados nesta segunda-feira pela empresa de monitoramento Comscore. O quinto filme da saga Jurassic Park chegou ao topo no final de semana anterior com sessões de pré-estreia. O lançamento oficial no país foi na última quinta-feira. Entre o dia de estreia e este domingo, o longa levou 871 pessoas aos cinemas, arrecadando R$ 15.800.000. Ao todo, o filme já faturou R$ 33.400.000 só no Brasil. A alçada à fama em todo o país em 2017, após os sucessos de Era Uma Vez e Nossa Conversa, a paulistana Kelly Smith será a atração principal no projeto Paradiso Café nesta terça a partir das sete da noite. A apresentação gratuita terá um toque intimista. No setlist estão novas composições e músicas do álbum que a revelou. O FM Hall fica na Avenida Almirante Silva de Noronha, número 365, no primeiro piso do Bossa Nova Mall. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro. Temperatura estável, umidade relativa no ar, 94%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 28 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Apesar de representar mais da metade da população brasileira, as mulheres são apenas 23% dos diplomatas a serviço do Brasil. Com o intuito de reverter essa estatística, o Ministério das Relações Exteriores lançou a campanha hashtag Mais Mulheres Diplomatas. Por meio de materiais de comunicação veiculados nas redes sociais do órgão, o Itamaraty espera ampliar a discussão sobre a carreira diplomática e estimular o ingresso de mulheres nela. Esta campanha acontece no ano em que se comemora os 100 anos da entrada da primeira mulher na carreira diplomática brasileira. De acordo com a chefe da Divisão de Paz e Segurança Internacional do Ministério, Viviane Rios Balbino, a pioneira foi Maria Rebelo Mendes, que teve que batalhar na justiça para ter sua inscrição e a de outras mulheres ao concurso de admissão aceitas. Quase 1,9 milhão de trabalhadores que possuem direito a sacar o abono salarial do PIS-BASEP relativo ao ano de 2016 ainda não o fizeram. Segundo a assessoria da Caixa, faltando apenas quatro dias para o fim do prazo que termina na próxima sexta-feira, o banco ainda tem em seu poder cerca de R$ 989 milhões para pagar a R$ 1.829 cotistas. De um total de R$ 22,1 milhões de beneficiários, mais de R$ 20,3 milhões já sacaram o abono salarial injetando R$ 14,784 bilhões na economia. O valor total destinado ao pagamento desse benefício este ano é de pouco mais de R$ 15 bilhões. Após horas de discussão, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o projeto de lei que trata do registro, fiscalização e controle dos agrotóxicos no país, aprovou nesta segunda-feira o parecer do relator deputado Luiz Nishimori, do PR. Chamado de PR do agrotóxico por deputados da oposição e ativistas, o projeto prevê, por exemplo, a alteração do nome agrotóxicos para pesticidas, o que deve facilitar o registro de produtos cuja fórmula, em alguns casos, utiliza substâncias consideradas cancerígenas pelos órgãos reguladores. Antes, a proposta era alterar a nomenclatura para produto fitossanitário. Entre as polêmicas do texto está a criação da taxa de avaliação de registro, cujo valor arrecadado será destinado ao Fundo Federal Agropecuário. A paralisação de 11 dias dos caminhoneiros, que provocou uma crise de desabastecimento no fim de maio e no início de junho, vai ter um efeito inesperado sobre as contas públicas. O aumento da inflação decorrente da greve vai dar uma folga de até R$ 14 bilhões para o teto de gastos, em 2019. A estimativa foi divulgada pelo secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, ao participar de um seminário promovido pelo Ministério do Planejamento. E, segundo ele, a projeção foi feita com base na inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, entre julho do ano passado e junho deste ano, indexador que corrige o limite de gastos federais para o ano seguinte. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Os consumidores de smartphones da Apple devem ficar em alerta, pois, segundo alguns relatos da nova atualização de seu sistema operacional, a iOS 11.4 está interferindo na câmera do dispositivo, sendo que, em alguns casos, a tela fica totalmente preta. Até o momento, a Apple não se manifestou sobre o caso, mas é provável que já esteja trabalhando no reparo. Pesquisadores de um estudo publicado na revista científica JAMA Pediatrics afirmam que crianças nascidas de parto prematuro apresentam mais sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que os nascidos no tempo considerado adequado. Os profissionais ainda ressaltam, contudo, que trata-se de uma relação que, nesse momento, não é possível afirmar que a idade gestacional cause o transtorno. Mas, pelo bebê não nascer no devido tempo, a prematuridade pode gerar uma modificação na conectividade em áreas cerebrais ou até uma desconexão, segundo o pediatra e neurologista infantil Clyde Bridges. E um grupo de pesquisadores realizaram duas expedições na floresta amazônica e coletaram pelo menos 12 espécies ainda não catalogadas de sapos e lagartos, além de uma coruja sem descrição científica. A última viagem ocorreu em abril, a maio, quando o grupo viajou cerca de 80 quilômetros a partir de Manaus, pelo Rio Negro, até o município de Santa Isabel. Além das novas espécies descobertas, o material obtido vai ser usado para analisar os padrões e evolutivos da fauna da América do Sul. E um grupo do curso de engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolveu um tipo de equipamento cheio de espelhos que pode substituir o fogão a gás. O objeto, que lembra uma antena parabólica, é um fogão solar. O mecanismo, que é feito com sucata, espelhos e outros materiais de baixo custo, pode ser uma alternativa viável para substituir o botijão de gás. A ideia do fogão é simples, transformar a radiação solar em calor, criar um efeito estufa e usar esse calor para aquecer a água, cozinhar, secar ou assar alimentos. A partir disso, o uso desse utensílio pode ser crucial para o meio ambiente, pois diminui os impactos ambientais e ainda pode incentivar populações que cozinham utilizando a lenha. E fecha as novidades da ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em Vinha com a Economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 3,7363 para a compra e R$ 3,7743 para a venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,3950 para a compra e R$ 4,3962 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de maio medida pelo IGPM. Índice Geral de Preços do Mercado foi de 1,38%. E a Bovespa opera em alta. de 0,44%. O ministro do interior da Itália, Matteo Salvini, propôs a criação na fronteira sul da Líbia centros para os imigrantes ilegais que tentam chegar à Europa procedentes de outras partes do continente africano. Durante a visita à Trípoli, a capital Líbia, ele afirmou à imprensa que propôs centros de acolhimento na fronteira do sul da Líbia para evitar que o país se transforme em um funil, como acontece com a Itália. O ministro também considerou que as propostas de países como a França de instalar centros na Itália e na Espanha não resolveriam o problema. Em viagem oficial ao Brasil, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, vai visitar, além de Brasília, a capital do Amazonas, Manaus. Nessa quarta-feira, está prevista uma visita de Pence a um abrigo de imigrantes venezuelanos que buscam melhores condições de vida no Brasil. Cerca de 200 venezuelanos vivem atualmente em dois abrigos administrados pela Prefeitura de Manaus. Um desses espaços, no bairro Coroado, chegou a receber 300 estrangeiros. O governo do Amazonas confirma que ainda há venezuelanos nas ruas e os que são encontrados nessas condições são encaminhados aos abrigos. Ainda sobre os Estados Unidos, o secretário de Estado, Mike Pompeo, garantiu que não vai se definir uma data limite para as negociações sobre a desnuclearização da Coreia do Norte. Esta medida contradiz declarações prévias do governo norte-americano. Em entrevista realizada no domingo e divulgada nesta terça-feira, Pompeo disse que quer continuar com as conversas com Pyongyang para conseguir sua desnuclearização. O próprio Pompeo destacou, após a cúpula aqui em Washington, que espera que o processo de desnuclearização se prolongue durante os próximos dois anos e meio e que assim possa concluir no final de 2020. A lei que organiza a saída do Reino Unido da União Europeia foi promulgada nesta terça-feira após meses de acalorados debates. O anúncio foi feito pelo presidente do Parlamento Britânico para a alegria dos deputados conservadores. Nesta manhã, a rainha Elisabeth II assinou o texto, apresentado em julho de 2017 pelo governo conservador de Tereza May e adotado na semana passada pelo Parlamento Britânico. E o consentimento real é a última etapa do procedimento legislativo no Reino Unido. No Rio de Janeiro, 11 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres. Inscrições para o ProUni abrem nesta terça-feira. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Os estudantes que quiserem concorrer a uma bolsa do programa Universidade para Todos, o ProUni, podem fazer as inscrições a partir desta terça-feira. Ao todo, vão ser ofertadas mais de 174 mil vagas em 1.460 instituições. Para se candidatar, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2017 e ter tirado um mínimo de 450 pontos e nota superior a zero na redação. Além disso, só podem participar alunos brasileiros que não possuem curso superior e que tenham cursado o ensino médio completo na rede pública ou como bolsista integral na rede privada. O diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do MEC, Vicente Almeida Júnior, explica quem pode se candidatar para conseguir uma bolsa integral e quem pode concorrer a uma bolsa parcial de 50%. As bolsas integrais são destinadas aos estudantes que comprovam renda de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais são destinadas aos jovens que comprovem renda de até três salários mínimos. O programa é um instrumento de acesso ao ensino superior, especialmente para os estudantes que frequentam a escola pública ou aqueles que frequentaram o ensino privado na condição de bolsista. Então, é um programa que procura conciliar mérito com necessidade social. Agora, se o candidato conseguir uma bolsa parcial de 50% e não der conta de pagar a outra metade do valor da mensalidade, ele pode utilizar o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Os resultados com a lista dos candidatos pré-selecionados vão estar disponíveis no site prouni.mec.gov.br a partir do dia 2 de julho para a primeira chamada e 16 de julho para a segunda. Quem não for selecionado pode participar da lista de espera nos dias 30 e 31 de julho. Lembrando que, para efetuar a inscrição no Prouni do segundo semestre de 2018, o candidato deve informar o número de inscrição no Enem 2017 e a senha mais atual cadastrada no Enem. Reportagem Cíntia Moreira. Leilão de distribuidoras da Eletrobras deverá ser realizado no dia 26 de julho. Mais informações com o repórter Paulo Henrique Gomes. A proposta que prevê a privatização de seis distribuidoras de energia administradas pela Eletrobras entra em uma fase decisiva. O edital para a venda das empresas foi publicado no dia 15 de junho e a licitação foi marcada para o dia 26 de julho. Mesmo com a data definida, o governo mostra preocupação com o tema, pois há a chance de desmobilização dos deputados devido à Copa do Mundo e às festas juninas, que serão sucedidas pelo recesso parlamentar e período eleitoral. A Amazonas Distribuidora de Energia, Boa Vista Energia, Centrais Elétricas de Rondônia, Companhia de Eletricidade do Acre, Companhia Energética de Alagoas e Companhia de Energia do Piauí, que atendem a estados das regiões Norte e Nordeste, serão colocadas à venda. Por conta dos débitos e a necessidade de altos investimentos, a proposta do governo prevê que cada distribuidora seja vendida pelo preço mínimo de R$ 50 mil. No entanto, os responsáveis terão que fazer investimentos imediatos, estimados em R$ 2,4 bilhões. O governo defende que a Eletrobras ficará mais atrativa para investidores sem as distribuidoras, que são altamente deficitárias. A venda das distribuidoras é o primeiro passo para a privatização da própria Eletrobras, cujo leilão de venda é considerado cada vez mais improvável para este ano. Relator da Comissão Especial responsável por debater a privatização na Câmara, o deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, defende a venda de parte das ações do órgão e também aposta em contas de luz mais baratas. Eu entendo que o modelo vai levar a uma redução da tarifa médio prazo, que aumenta a eficiência da Eletrobras, aumenta o número de investidores, aumenta o investimento e aumenta o emprego. O leilão das distribuidoras chegou a ser agendado para maio. No entanto, o prazo foi adiado porque a proposta de edital não havia sido aprovada pelo Tribunal de Contas da União. Após a Assembleia, os acionistas da Eletrobras definiram que a empresa ficaria à frente da operação das distribuidoras até 31 de julho deste ano. O Ministério de Minas e Energia publicou uma portaria prorrogando a prestação temporária de serviços das distribuidoras pela Eletrobras até 31 de dezembro. O temor do governo é que essa decisão possa ser interpretada como uma postergação do leilão. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Petrobras perde a ação trabalhista que pode gerar impacto de 17 bilhões de reais. E o repórter Marquesan Araújo tem mais detalhes. A Petrobras perdeu o que é considerada a maior ação trabalhista contra a estatal. O plenário do Tribunal Superior do Trabalho, TST, decidiu a favor dos funcionários em julgamento realizado na noite desta quinta-feira. O processo discute o cálculo das remunerações e adicionais dos trabalhadores. O impacto pode chegar a 17,2 bilhões de reais. A decisão ainda é passiva de recurso no próprio TST e no Supremo Tribunal Federal. Desse valor, 15,2 bilhões de reais serão para pagar salários retroativos. Os 2 bilhões de reais restantes integram o aumento da folha de pagamento por ano. Imaginando possíveis ações a ser tomada pela empresa, caso a decisão não seja revertida, o economista e membro do Conselho Regional de Economia, Newton Marx, sugere que a estatal tenha cautela. A Petrobras vai ter que fazer uma avaliação, ou venda de ativos, ou demissão, ou redução de custos. Em geral, o pessoal é custeio, então é fiso. Agora tem que fazer um redimensionamento, porque demitir, pura e simplesmente, não é o negócio que tem que ver que tipo de estratégia tem a empresa. Porque a gente acha que folha de pagamento é uma despesa que pode ser cortada, mas tem que ver a necessidade. Outra avaliação do especialista é sobre os recentes episódios envolvendo a empresa. Para o economista, apesar dos esforços, alguns contrapontos dificultam a recuperação financeira da Petrobras. A própria Petrobras está mudando a sua política, ela está refazendo todos os seus planos de negócios e estava tentando ter e depois teve aquele problema com o Pedro Parente, com relação à política de reajustes frequentes. Então, parece que toda vez que a Petrobras tenta se recuperar internacionalmente, domesticamente, surge um fato desse tipo, isso vai provocar um retrocesso com relação à própria imagem da companhia. A decisão do TST vale para cerca de 51 mil funcionários, entre ativos e inativos. O julgamento durou mais de 10 horas e foi decidido no último voto. No final, o placar ficou 13 a 12 a favor dos funcionários. Reportagem Marquesan Araújo. Obesidade entre jovens cresceu 110% nos últimos 10 anos. Mais detalhes com a repórter Aline Dovali. Um em cada cinco brasileiros é obeso. A boa notícia é que desde 2016 esse número não mudou, o que aponta para uma mudança dos hábitos de vida da população. Veja só, nos últimos 10 anos, o consumo de frutas e hortaliças em pelo menos cinco dias da semana cresceu cerca de 5%. A prática de atividades físicas aumentou 24%. E, ao mesmo tempo, o consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas, como o suco de caixinha, por exemplo, caiu em quase 53%. Mas, ao fazer a análise por faixa etária, encontramos um cenário alarmante. Nos últimos 10 anos, o número de jovens entre 18 e 24 anos que sofrem de obesidade cresceu em 110%. O consumo de alimentos artificiais e a falta da prática de atividades físicas estão atrelados aos hábitos dessa faixa etária. Segundo a diretora do Departamento de Vigilância de Doenças Crônicas do Ministério da Saúde, Fátima Marinho, esses costumes podem custar caro em um futuro próximo. Ele vai mudando de faixa etária e ele vai cada vez mais ganhando mais peso, por causa do hábito alimentar, né, que é adquirido quando jovem. Isso vai gerar obesidade e a obesidade é risco para diabetes, para hipertensão arterial, que leva a problemas cardíacos, por exemplo, à insuficiência cardíaca ou até à insuficiência renal, que aí já vem da própria diabetes também, né, além de ter risco para câncer também. O incentivo à alimentação saudável é fundamental para reduzir as taxas de obesidade e sobrepeso no país. Um dos métodos propostos pelo governo federal e adotado por países do Mercosul é o alerta em rótulos frontais, que vai informar quais substâncias estão presentes nos alimentos vendidos. A diretora do Departamento de Vigilância de Doenças Crônicas do Ministério da Saúde acredita que a informação vai colaborar para hábitos mais saudáveis. Por exemplo, uma mãe compra um suquinho de caixinha achando que é mais saudável que a Coca-Cola. E não é verdade. Tem muita coisa que tem açúcar que a gente não sabe. Então tem que estar claro, muito visível na embalagem, o que está lá dentro, para você não se enganar, você substituir seis por meia dúzia. Até 2019, o Ministério da Saúde pretende reduzir o consumo regular de refrigerante e estroco artificial em pelo menos 30% na população adulta e ampliarem no mínimo 17,8% o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente. Reportagem Aline Duvale. Rio Esportivo Olá, Adriano Diz e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, seleção brasileira já está em Moscou para o jogo decisivo contra a Sérvia. Contem tudo para a gente. Pois é, meu caro Claudio Soares, bom dia para você. Olá, bom dia. Bom dia, Mirosmar. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meninos. Olá, amigos aqui da mesa, né? E ouvintes, vamos falar da seleção brasileira. Aliás, a seleção brasileira que já está escalada. O Tite acabou de conceder uma entrevista coletiva falando sobre a situação do time. Confirmou que o Miranda vai ser capitão. E o time que vai entrar em campo amanhã em Moscou contra a Sérvia vai ser o mesmo que venceu a seleção da Suíça. Então, não tem mistério. Vai ser Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo. Casemiro, William, Paulinho, Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Acredito que a diferença em relação ao jogo contra a Costa Rica deve ser o posicionamento. Deu a entender pela entrevista que o Neymar vai estar mais ao lado do Gabriel Jesus. O Felipe Coutinho vai se movimentar mais pelo meio campo. E ele vai ter uma mudança. E o William deve ganhar mais presença no meio campo. Isso eu acho que é importante para também valorizar o jogador que nas duas últimas partidas não teve um bom desempenho, né, Mirosmar? Na verdade, dois jogadores que estão em queda continuam como titular, que é o William e o Paulinho, né? Os dois que para muita gente deveriam perder a titularidade da equipe. É, e o Tite, ele tem essa manha de, por mais que a torcida, a imprensa venha criticando a atuação, ele confia no Atleta. Ele segue a convicção dele, né? Ele segue a convicção. Eu acredito, tem um lado positivo. Porque ele não vai manter o entrosamento entre eles e eles sabem, pelo menos, definir ali a questão do posicionamento. Mas eu até acho uma boa, apesar também de defender essa mudança, algumas mudanças do posicionamento, como a saída do William e do Paulinho, que vem tendo, como você citou, um péssimo rendimento, podemos dizer assim. Mas, a gente, diferente das outras partidas, contra a Sérvia, contra a Costa Rica e contra a Suíça, que pegamos as seleções mais retrancadas, vamos pegar uma Sérvia, como eu venho dizendo aqui já em várias oportunidades, uma Sérvia que precisa do resultado. Porque o empate não interessa a ela, precisa vencer. Não garante. Então, o Brasil precisa jogar com inteligência. Jogar com inteligência e consegue até um resultado tranquilo pra permanecer na liderança do Grupo E, que é fundamental também. Então, a seleção vai pegar uma Sérvia, né? Precisando atacar. O Brasil gosta de ser atacado, que as melhores partidas da seleção foram assim. O adversário vem atacar e ela aproveita os contra-ataques e faz os gols. Essas seleções que vem mais fechadas, o Brasil sofre muito, igual com a Suíça, que foi de pouquíssimas chances. A Costa Rica foi só nos acréscimos, que conseguiu a vitória. A Sérvia não vai se fechar tanto, embora ela é uma escola mais defensista, né? Essa Copa do Mundo mesmo, ela fez assim contra a Suíça e contra a própria Costa Rica. Nesse jogo, por necessidade, ela vai ter que abrir o jogo. Isso mesmo. Vamos falar então dos jogos que movimentam o dia de hoje na Copa do Mundo. Hoje temos decisões rolando aí. Se bem que tá lá no jogo do Grupo C, do Grupo D, se não me engano. É sim. Grupo C, né? França, Dinamarca, Austrália e Peru. Tá, por enquanto, decisão de comadres do jogo que tá acontecendo lá em Moscou. Dinamarca e França estão empatando 100 gols. As duas estão classificando. E pra facilitar a situação ainda, a seleção peruana tá ganhando da Austrália pelo placar de 1x0. Caridio marcou o gol dos peruanos com o passe do Paulo Guerreiro. Então a seleção peruana vai finalizando a sua participação na Copa do Mundo com vitória. Essa que pode ser a última partida do Ricardo Gareca, que é o técnico da seleção peruana no comando deles. É mesmo. Tanto é que existe uma possibilidade de ele comandar a Argentina pensando no ciclo da Copa de 2022. Eu falei sobre isso pra gente dar um ciclo, um gancho pra um jogo decisivo das 3 horas da tarde. Que vai movimentar, muita gente vai acompanhar, Nigéria e Argentina. Jogo de extrema importância para os argentinos. Duel de vida ou morte, porque o que acontece? Ela não depende dela. Não depende só dela. Exatamente. Teremos hoje, no momento, a Croácia já está classificada, tem 6 pontos. Temos a Nigéria, que é adversária argentina hoje com 3. Islândia e a Argentina estão empatadas com 1 ponto. A Argentina precisa vencer e a Croácia precisa derrotar a Islândia. E a Croácia vai vir com um time misto. É, vai poupar as principais peças. Seis titulares não jogam essa partida contra a Islândia. E o que acontece? A Islândia tem um saldo menos pior que a Argentina, que os dois têm saldo negativo. Menos 2 da Islândia e menos 3 da Argentina. Então, se a Argentina ganhar da Nigéria, talvez não seja suficiente, porque se a Islândia conseguir bater a Croácia, conseguiria a vaga, porque está com um saldo melhorzinho, né? Menos ruim. Menos ruim, nesse caso. Então, a Argentina não depende dela. Está correndo sério risco o Messi de ficar fora na fase de grupo. Pois é. E a Argentina também depende dela. Eu acho que o principal adversário de tudo isso não é nem a Nigéria, nem a Islândia. É a própria Argentina. Mas a Argentina é uma sucessão de erros desde 2016, quando perdeu aquela Copa América nos Estados Unidos para o Chile. Exato. A seleção argentina vem demonstrando uma crise lá. Tanto é que a gente vê o Jorge Sampaoli perdido na escalação. Tanto existe informações de que ele está consultando o Messi para escalar o time titular. Quando a gente... Messi agora também é técnico. O principal jogador é porque a situação não está nada boa. É falta de comando, não só na equipe, mas também toda a federação que está refletindo na equipe argentina. É lamentável que a gente tenha que acompanhar essas cenas com a seleção tão tradicional. A bomba está estourando na Argentina, é isso. Exato. Vamos acompanhar esse jogo. Vai ser muito interessante, né, Mirosmar? Correto. Então, com essas informações aqui, iniciamos a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Vereadores do Rio votam taxação de 11% para inativos da Prefeitura nesta terça-feira. Supervia a realização de combate à violência contra idosos no Rio de Janeiro. Comissão da Câmara dos Deputados conclui a votação do projeto sobre o uso de agrotóxicos. Greve de caminhoneiros amplia o teto de gastos federais em 14 bilhões de reais. Estados Unidos descartam a possibilidade de fixar data para desnuclearização da Coreia do Norte. Parlamento britânico promulga a lei sobre a saída da região da União Europeia. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Cíntia Moreira. Paulo Henrique Gomes. Marquesan Araújo. Aline Duvali. Mirosmar Salles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Jefferson Viola. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Analisando os Fatos.